Isso que ele tá falando é verdade, Preta? Você já teve caso com esse sujeito? A gente namorou no passado. Ele não é pai do Raí. Será, Preta? Tá maluco? Tá vendo aí, Preta? Não adianta não, Preta. Você ficar jogando essa história de que o Raí é filho desse ou daquele granfininho, não. O moleque é minha cara aí. Eu já falei pra você calar essa boca. É melhor você ir embora, Felipe. Nada. Deixa ele aí. A gente precisa conversar. Tenho que te contar algumas coisinhas que eu sei sobre a Preta. Tô todo, já falei pra você não falar muito. Não se afasta, é melhor pra você. Isso aqui é assunto de família. Dá o fora. Vambora, Felipe. Vai, vai, vai. Tô de olho em você, hein, rapaz. Tá convencida agora, Germana? Tá satisfeita? Me convenceu a ir na casa daquela mulher a dar uma segunda chance à Preta. Você não tem experiência da vida, Germana. Você é uma ingênua. Assim que eu vi o resultado daquele teste, eu disse, pronto, é mentira. O menino não é meu neto. Pronto. Aquela trapaceira. Doutor Afonso, é melhor o senhor se acalmar. O senhor tá começando a confundir tudo. Não venha me chamar de ingênua. O senhor recebeu aquele menino como seu neto acreditou? Acreditou na Preta do mesmo jeito. Não, mas eu não insisti no erro, não, senhora. Eu não fiquei inventando histórias, inventando intuições. Eu não quis me enganar. Eu não fiquei botando panos quentes. Eu não fiquei inventando soluções pra me fugir das decepções. Eu não inventei nada, nem procurei desculpa nenhuma. Eu acho o que eu sempre achei. Que a Preta tá sendo vítima de uma armação diabólica. Germana. Você enlouqueceu. Isso é delírio, criatura. Você estava lá, você viu a cena. Aquilo foi uma farsa, doutor Afonso. Eu não acreditei numa palavra daquele malandro. Germana. Eu sei, eu sei, eu sou... Eu sou uma ingênua. Eu sou uma sonhadora delirante. Eu sou uma pobre solteirona que não sabe nada. O senhor é um homem esperto. O campeão da lucidez. E o que é que o senhor fez com tudo isso, até agora? Hein? Recebeu esse menino como seu neto. Acreditou que ele era seu neto. Acreditou de coração. Mas diante do primeiro indício... Indício? 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 Você chama um teste de DNA. De indício? Eu vi a vida que o Raí trouxe para o senhor. Eu vi o senhor renascer a cada dia dentro dessa casa, debaixo dos meus olhos. A chegada do Raí foi um milagre. Um milagre nessa casa. E um milagre para mim é uma realidade muito mais concreta do que qualquer teste de DNA, por mais perfeito e aperfeiçoado que seja. Eu não deixei de gostar do Raí, não. Apenas eu sei agora que ele não é meu neto. Eu fui enganado. Fui enganado e vai continuar sendo enganado. É. Mas não pela preta. Germana, eu não quero ouvir mais nenhuma palavra sobre esse assunto. Pronto, chega. O senhor não vai ouvir mais nada. Porque eu vou para a casa da preta. Não, eu proíbo. Eu proíbo você de ir à casa daquela gentalha. Proíbo. Eu não vou permitir que você tenha a falta de compostura de procurar aquela criatura. Eu acho que o senhor não me entendeu, doutor Afonso. Eu disse que ia à casa da preta. Eu não pedi a sua permissão. O que é isso que você está me desacatando? Não tive essa intenção nem por um minuto. Eu trabalho aqui na sua casa, sou sua funcionária e por todos esses anos acho que tenho o direito de me considerar a sua amiga. Mas o senhor não pode ser o dono das minhas decisões. O senhor não pode me impedir de fazer o que eu acho que é certo. Eu vou à casa da preta. Não devia ter vindo com o senhor. Devia ter ficado lá. Eu vou dizer aos meus motoristas que não deixem você usar nenhum dos meus carros. Eu chamo um táxi. Germana! Germana! O senhor mandou-me chamar, doutor? Ah, mandei, Felipe. Sente-se, por favor. Felipe, nós temos vivido tempos difíceis. Creio que tão difíceis para você quanto para mim. Mas... Felipe, eu já fui jovem como você. Já tive paixões, amores. Já tive desamores, desenganos amorosos. Creio que não tão amargos quanto esse que você está tendo. Mas eu posso lhe garantir uma coisa, Felipe. O tempo cura tudo. Ou, pelo menos, suaviza as dores. Você é muito jovem ainda. Você tem o tempo todo pela frente. Você vai poder se recuperar disso. Você ainda vai encontrar uma mulher correta. Uma mulher decente. O senhor me desculpe, doutor Afonso. Mas eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. O senhor costuma ser mais direto. É, eu sou mais direto e você, Lu. Eu quero que você se afaste da preta. O senhor está exigindo que eu... Eu não estou exigindo. Eu estou pedindo. E eu creio ter o direito de pedir a uma pessoa que trabalha comigo, como é o seu caso. Uma pessoa de minha confiança. Eu poderia até exigir, mas não é o caso. Eu estou pedindo que você se afaste da preta. O senhor está falando da mulher que eu amo. Não, eu estou falando da mulher que nos enganou. A mim e a você. Da mulher comprovadamente mentirosa e sem escrúpulos. Da mulher sem respeito humano e sem moral. Você viu o que aquele sujeitinho disse na casa dela. Aquele sujeito não tem mais nada a ver com a preta. Ele é ex-namorado dela, doutor. Eu não tenho nada a ver com os amores passados dessa criatura. Eu acho melhor a gente parar por aqui, doutor Afonso. Você não tem a ousadia de... A ousadia teve o senhor. Eu decido quem é a mulher que eu quero ou não quero ver. Eu decido quem é a mulher que serve ou não serve pra mim. Se o senhor quiser, o senhor pode me demitir. Mas eu não lhe dou o direito, ouviu bem, doutor Afonso? Eu não lhe dou o direito de falar da mulher que eu amo. Isso é um absurdo! Com tanto marmanjo dando sopa aí, só quem pega no batente sou eu. Uma moça, menina, mulher. Ô povo! Você que é um homem esclarecido, não acha isso um absurdo, não? Ô, não dá trela pra essa aí não, bro. Ela é biscate. É, não dá trela pra essa aí não, bro. Ela é biscate. Que decepção, rapaz. Voltou a ser o mesmo, né? Vai, 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 vai atender. Pronto, rápido. Ui, isso é remódio. É sério, ui. Fala de mim. Uma carta. Carta? Uma carta? O que vai mandar pra ela? A família Sardinha fede. Você, tua sardinha, está sendo desafiado por mim. Mister X. Te vejo no tatame, peixinho podre. Assinado Mister X. Você tá vendo, Napoleão? Nós somos afrontados, desafiados. O que esse Mister X merece? Pancada, pancada, pancada. Ai, o Mister X vai ver o que é bom pra tosse. Peixinho podre. Deixe estar jacaré que é a lagoa de secar. Thor, vamos lá. Pode se preparar pra você vencer essa luta. Faz a sopa, mamusca. É, faz a sopa, mamusca. Claro, meu campeão. Agora vamos lá, vamos treinar. Vem vencer sim. O Tony, ele quer que eu conte pro senhor que ele me pediu um casamento. Só isso? Você não vai dizer pro doutor Afonso se você aceitou ou não aceitou o pedido? Não, eu não quero incomodar o doutor Afonso, Tony. Mas o doutor Afonso adora música clássica. Não, então eu vou contar. Eu vou contar a novidade. Que novidade? Não, a novidade é que eu aceito. Eu e o Tony vamos nos casar. Vamos casar? Vocês dois? É, eu queria dar um jantar pra anunciar o casamento, né? Mas eu achei que... Mas ela é muito apressada, não conseguiu segurar a notícia, quis logo contar a surpresa pro senhor, doutor. Parabéns, Mário. Ah, não, obrigada. Eu não quis tornar público isso antes, porque o senhor entende. Depois do Paco, eu nunca mais tive ninguém. E o Paco foi uma experiência muito especial. Especial pra mim. E nós contamos com o senhor como padrinho, hein, doutor Afonso? Eu não sei se a minha presença no altar vai trazer bons orgulhos, mas, de qualquer maneira, eu fico muito lisonjeado pelo convite e agradeço. E essa é a nossa música. Não, Tony... A música que tava tocando quando nós nos conhecemos. Não, Tony, para! Mas o que você quer comigo, afinal, eu posso saber? Pode. Eu quero você. Vai ficar querendo. Não, e você já não deu certo, Paulo. Eu não acho. Você acha o que, então? Que é só estralar os dedos que eu saio correndo atrás de você? Eu tive que resolver uma série de coisas pra poder ficar com você, amor. Quem disse que eu quero ficar com você? Seus olhos. Mas a minha mente me diz ao contrário. Mas esquece a sua mente. Ela só atrapalha às vezes. Você não vai me convidar pra entrar? Não. É melhor não. É melhor você ir embora. Você quer mesmo que eu vá embora? Quero. Eu vou embora hoje. Mas fique logo sabendo, garota. Eu não vou desistir de você. Então, moa, quem era? Ah, não. Não era nada com você, não, Kika. Era o Apolo, um rolo meu. Um rolo. Um rolo bem enrolado, por sinal. E aí, o que ele queria? Ah, só desde quando que eu sei o que esse homem quer? Mas aí, quando o cara ir embora de novo? Não adianta. Quando ele quer, ele aparece. Quando ele não quer, ele simplesmente some. Aí eu fico aqui, né? Com uma cara de idiota. Mas é assim, pô. Manda o cara pastar. Gente, eu vou dar uma volta. Boa noite pra vocês. Boa noite. Juízo. Tem ciúmes da moa? Eu? O que é isso, gato? Pô. Você sabe que eu tô na tua, né? Você me acha bonita mesmo, sabe? Você é a pessoa mais linda que eu já conheci. Não, só. Eu ainda não tô preparada. Você nunca... Ah. Tudo bem, então. Olha, se eu for a rolar o que você quiser. A gente pode ficar só na conversa. No carinho. Assim tá bom pra você? Não. Tchau. 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 Seu Kaique, mas o Otávio é minha responsabilidade. Eu preciso subir. Será que dava tempo de um sorvetinho? Um sorvetinho. Vamos lá. Onde está a minha coelhinha? A minha roedorazinha? Está atrás do sofá? É. Se ela não aparecer na minha coelhinha, não vai ganhar cenourinha. O que é isso? Amor, faixão, volúpia. Volúpia? Isso é uma pouca vergonha, isso sim. O meu marido se atracando com uma coelhinha na minha casa, na minha frente. É muita humilhação, senhor. Eu não mereço uma coisa dessas. Eu não mereço. Minha peroca, não fica assim. Você pensa que você é a primeira, é? Pensa? Não. O Eduardo já teve muitas amantes. Era amante, 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 amante. Saindo pelo ladrão. Não liga pra ela. Você é a primeira. Eu sou monogâmico, querida. Prima veroca, eu tive uma ideia. Por que a senhora não convida o seu amante pra morar aqui com a gente e assim vamos ficar nós quatro juntos e felizes? Ah, não. Isso é o cúmulo. Sinceramente, pra mim chega. Mas pra gente tá começando, né? Então nessa. Vamos, é, cuideira. Vamos atrás da coisa. Verginda. Vamos. Corro, corre. 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 Que bola, amor. Que imagina só a roda de samba que dava pra fazer aqui. Não, a gente pode fazer. Eles não vão se importar. A Bárbara e o Tony adoram sambar. É, nós adoramos, mas o condomínio não permite isso. É, adoramos sambar. Bom, mas agora a gente tá de saída, né, Tony? Acho que vocês podem sair com a gente também. Nada, tudo bem. A gente espera vocês voltarem. Olha aqui, Dodô. Você não abusa, hein, rapaz? Olha aqui, Tony. O negócio é o seguinte. O jacaré tá precisando de um dinheiro pra terminar a laje dele. O Tomzinho tem o mesmo problema também. Precisa de dar grana pra terminar o puxadinho dele. Aí, rapaziada, se vira aqui com o Tony aqui que ele é meu irmãozinho e vai livrar a cara de vocês. Chega aí, irmãozinho. Chega, 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 chega. Chega, irmãozinho. Calma. Eu tô precisando de uns 5 mil pra acabar a laje. O meu puxadinho, 10 mil tá bom. Aí, Tony. Baratinho, né? Só 3 mil pra cada um. Que miseria, hein, Bárbara? É, pode ficar muito feliz de eu não chamar a polícia por invasão ao domicílio. Aí, galera, vamos puxar o carro. Porra, mas é roda de samba, cara. Isso aí fica pra depois. Mas a gente ainda vai se encontrar mais tarde porque vocês têm que me entregar a minha encomenda, hein? Esqueci, não. Foi um prazer, madame. Vou levar a garrafa, valeu? Obrigado. A gente aparece. Calma. Tô levando. Valeu. Olha só esse apartamento. Olha isso, que nojo. Eu vou ter que mandar desenfetar tudo isso aqui. Tony, pelo amor de Deus, isso não pode ficar assim. A gente tem que fazer alguma coisa. Olha, se esses caras se inventarem de fazer uma roda de samba aqui dentro, aí eu me mato. Vamos dar corda pro Dodô. Vamos ver até onde ele vai. Aí, quando a corda estiver bem justinha, a gente esgana. A gente é irmão. Esqueceu? E você, esqueceu que a gente tinha um acordo? Tem. Mas como vocês não viram me tratando da maneira que eu mereço, eu fiquei carente. Sabe como é que é, né? Foi você que procurou ela ou ela que te procurou? Pergunta pra ela. Você rompeu o nosso acordo, Dodô. Você não podia ter feito isso. Já fiz. É? Então tá, então. Não tem dinheiro nenhum. Ah, tem. Eu quero os meus 100 mil dólares amanhã em dinheiro vivo. Até as 5 horas da tarde. Escuta aqui, rapaz. O que é que você pensa que é pra ameaçar a gente desse jeito? Eu não tenho medo de cara feia, não, Tony. Pois devia ter, Dodô. O negócio é o seguinte, Tony. Eu vou estar te esperando amanhã em frente ao seu escritório até as 5 horas da tarde. Se você não aparecer, eu subo e conto pro Coroa toda a história que nós criamos. O Afonso nem vai receber você. E se ele te atender, Dodô, ele nunca vai acreditar nessa tua história. Ah, vai, Bárbara. E se vai, quando ele ver a foto que eu tirei aqui na sua casa, super amiguinho seu, não tem como ele não acreditar, né, Bárbara? Tchauzinho. Até as 5 horas da tarde. Espera. Espera, Dodô. Até as 5, Bárbara. Espera. Fui. Dodô. 5 horas. Dodô. É a última vez, Germana, que eu me deixo guiar por sua cabeça teimosa. Essa sua mania de querer lhe provar que a preta não é desonesta. E não me venha com as suas teorias romanescas, policiais, não. Alguém avisou o Dodô pra ele fugir. Um extraterrestre mancomunado com a Bárbara avisou o Dodô e ele saiu correndo pela janela. Por favor. Eu não acredito que tenha sido nenhum extraterrestre. Foi alguém desse planeta mesmo. Alguém que viu o senhor entrar no hotel e foi correndo pra avisar o Dodô pra ele fugir. Germana, essa sua insistência em negar os fatos é doença. Sabia? Doutor Afonso, o Felipe viu o Dodô conversando com o Tony, seguiu os dois, viu os dois entrando juntos no hotel. O Felipe está enfeitiçado por aquela mulher. Enfeitiçado. Ele não sabe mais o que pensa, ele está dominado. Isso não é verdade. O Felipe tem uma ótima cabeça, um rapaz sereno, lúcido. A primeira coisa que um homem apaixonado perde é a lucidez. Daqui a pouco, Germana, você vai querer provar que todo mundo está certo e eu estou errado, né? Se bem que eu também não estou muito lúcido, não. Se tivesse, eu não teria ido atrás das suas teorias romanescas. Um homem como eu, da minha idade, da minha posição, está metido nessa farsa grotesca. Não vejo nada de grotesco nessa história. Eu só vejo equívocos, maldades injustiças e muita perda. Vejo a sua tristeza. A falta que o Raí faz ao senhor é essa casa. Doutor Afonso, o senhor deve ter tido muito pouco amor na vida. Porque ele não quis ou porque não pôde, não sei. O Raí foi a chance de compensar essa falta. Chance que o senhor teima em jogar fora. Ele não é meu neto. E daí? Os laboratórios agora vão determinar a quem a gente deve amar? Desculpe, doutora Afonso, eu estou muito cansada. Eu vou me recolher. Se precisar de mim, é por favor, mande me chamar. E aí? E aí? E aí? Eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa? Um presente. Vê se você gosta. O que é isso? Abre a plateia. Olá. Oi. Eita, agora que você já deu um abração no voo, vai lá, meu amor. Vai brincar lá fora que a mamãe tem assunto de adulto pra tratar. O senhor tá sozinho? Cadê a Germana? A Germana foi na casa daquela mulher, a Preta. Que absurdo, hein? Deixar o senhor sozinho aqui pra ir paparicar aquela vigarista? Doutor Afonso, o que tá acontecendo com a Germana, hein? Será que ela ainda não se deu conta de que essa Preta não presta? Não, ela está plenamente convencida de que a Preta é vítima. Vítima de quê? Vítima de quem? De você. Não, não adianta fazer essa cara aí e nem tentar se defender. Fica tranquila. Eu estou convencido, plenamente convencido, de que a Germana se deixou enfetiçar pela Preta. Mas é claro. Pura implicância dela comigo. Ela nunca gostou de mim, sempre me odiou. Ciúme do Paco. Tudo bem. Pior do que isso, Bárbara. Muito pior do que isso. Ela está convencida de que você e o Tony armaram um complô diabólico pra afastar o raio de mim. E o senhor acredita nisso, meu sogro? Claro que não. Não. Claro. Que pergunta, mas sem sentido. Você tem sido a minha companheira esses anos todos. Você tem me aturado, aturado o meu mau humor. Eu não vou ficar aqui repetindo que nós estamos cansados de saber, não é? Ah, e esse seu casamento com o Tony? O que é que tem? É assim, tão repentino e... Você não me parece nem um pouco entusiasmada? Doutor Afonso, o senhor não gosta mesmo do Tony, não é? Não, o problema não sou eu. O problema é você. Você gosta do Tony? Eu acho que a minha capacidade de amar morreu junto com o Paco. E o Tony, ele tem sido muito dedicado a mim. Ele é bom com o Otávio. Eu... Não sei, o senhor não acha que eu devia ter um companheiro? Claro, acho que sim. Se ele é bom pra você, se você acha que ele vai ser um bom padraço pro Otávio. Eu nunca achei muito bom uma moça jovem, bonita como você, ficar sozinha, né? Mas eu... Eu quero dizer pro senhor que o senhor sempre vai continuar sendo o meu sogro. Ah, agora eu tenho uma prova do vestido pra fazer. Será que o senhor pode ficar com o Otávio pra mim? Posso? Claro que a gente pode jogar um pouquinho de dama. Não é? Então tá. Muito obrigada, doutor Afonso. Muito obrigada. Obrigada.